O senhor vai deixar a sua herança para o Estado? Olha, você vive no capitalismo, não tem jeito, você tem as leis do capitalismo. Quando eu falo que eu sou a favor do socialismo, é um conjunto, a sociedade tem que ser. Hoje na China, se você quiser ter um comportamento capitalista dentro da China, você não vai prosperar. Se você quiser ter um comportamento comunista dentro do capitalismo, você é louco. Quer dizer, hoje... Então não doaria seus bens ao Estado hoje? Hoje, para esse Estado aqui dos banqueiros brasileiros, dos banqueiros que dominam, de forma alguma... É para a China, o senhor doaria? Não, não, porque a China é outro país. Nós temos que ver o Brasil. Eu sou favorável que a terra no Brasil, as fábricas, as minas, os zinos, sejam dos trabalhadores. Sejam de todos. Quem produziu a riqueza tem que participar da riqueza. E hoje, no Brasil, quem produziu a riqueza são os trabalhadores e eles podem morrer à míngua. E o que eles produzem vai para um cara bilionário ficar mais rico ainda. Isso está errado.